Olá, trazemos os destaques do Jornal da UFES de hoje pra você. E a gente começa falando sobre um curso de extensão da UFES que orienta estudantes sobre o plágio acadêmico. Também que a universidade realiza pela primeira vez o seminário Culturas Populares em Debate. E mais, em dois municípios segipanos, a quantidade de eleitores é maior do que a de habitantes. É o que você ouve no Jornal da UFES às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Saiba mais detalhes através do nosso portal radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.